Nós entendíamos que teríamos algumas dificuldades em função da repetição do time, principalmente no aspecto físico, e foi notório isso no finalzinho, nos últimos dez minutos. Mas era importante vencer em busca do nosso objetivo, por partes, e sempre o clássico é um jogo gostoso de se jogar, a equipe trabalhou bem, não no primeiro tempo, tivemos algumas dificuldades, mas criamos, no segundo tempo o volume de jogo foi melhor, as oportunidades também, estava um jogo bem controlado no finalzinho que eles arriscaram, tiveram ali uma oportunidade também com o Elias, mas no campo geral eu gostei do que vê.